Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri então como tem que morar raiva, morar raiva. Mas, em que a comunidade, na verdade, tem uma palavra que a gente usa o ronamento e a gente usa asso bula. A comunidade agora pode entender. Quando morar raiva, mora raiva, mora perigosamente, mora, afeta a gente tem o sistema nervioso central, ou a gente tem que ver, e depois mora, e o vírus é o vírus, e então o vírus é o vírus. O vírus é o vírus, e o vírus é o vírus. Então, quando o vírus é o vírus, quando o vírus é o vírus, quando o vírus é o vírus, ele vai morrer. Interessante, Luiz. Isso significa que... A gente tem que cuidar de um vírus, onde o vírus é? A gente tem que cuidar de um vírus. Ela fica com certeza de que o vírus é o vírus. A gente tem que cuidar de um vírus, o vírus como é. Quando o vírus é o vírus, o vírus é a vírus, e quando ela está no vírus, a vírus é o vírus. Então, o vírus é infectado? Sim, o vírus é infectado, o vírus é o vírus? o que é o animal? A ideia é que, epidemiologicamente, a estudia que o mundo está falando, o continente asiatico, o que é o Asiá Selatan e asia Tenggara, o que é o Timor, incluindo Asiá Tenggara, o que é o 90% até 95% é o arroz. Então, o mundo está nação de Eropa, o que é o animal? Não só isso e os animais querem contar que podemos ativar durante o continente da Ásia. e quando a gente chama de indonesia, então, a parte da barata, é frequente asu. Então, quando a gente chama de virus, isso é, asu, é moras, para eles é a gente, tem uma vez, ela é uma vez, mas ela é um homem, ela é uma vez, quando a gente chama de barata. A gente chama de barata. Para nós, quando a gente chama de Nassam, tem gente ali, tem gente que vai na indonesia. Então, na província, a gente vai ter um problema, mas a gente vai ter um problema. Seus os brasileiros estão participando. Eles conhecem os brasileiros. Há e outros trabalhos para o nosso corpo. É claro que as pessoas visitam o nosso vizinho. Vizinho, lá no começo, tudo isso é sintomático. Entre os brasileiros estão amando os sintomas. Estão agressivos. Quando as pessoas estão em frente, eles começam a sear. Então, a gente vai fazer uma coisa como a tata, mas a gente vai fazer uma coisa com a tata. E depois, a gente vai começar a ser um... um aço para cuidar das pessoas. O que vai fazer com a cacuinha. Depois, a gente vai passar a barulho. E a gente vai começar a se colocar um barulho. O que vai virar a gente vai fazer. Então, vem a se colocar um barulho. E depois, a gente vai fazer um barulho, Então, a gente vai fazer uma coisa que não tem. Então, se você é agressivo, se você é assim. Se você é normal, quando você é assim, você vai ficar com um brilhante. Então, se você vai ficar com os sintomas de brilhante, você vai ficar com um brilhante e você vai ficar com um brilhante. Você vai ficar com um brilhante. Isso é um sinal importante. Para você ter uma maluquinha com a atenção. Lembra, cuidados do usado e que tem um brilhante de um brilhante Você vai ficar comила todas as emoções como se os brilhantes O médico que tem um brilhante de um brilhante Você vai ficar com os barrisantes Você vai experimentar e ir embora Enquanto pelo Senhor oceanos, Então, nós podemos identificar os sintomas que são infectados com raiva, e nós podemos identificar os sintomas, e nós podemos identificar os sintomas, como caso de risco, informar sobre veterinário ou medicamento de animais, e nós podemos identificar os sintomas. Como é que se relaciona com medidas? Sim, é importante saber se os sintomas de asum. Agora, se você quiser ver se o risco de asum, se você quiser ver se o vírus ou o vírus ou o vírus, se você quiser ver se o vírus ou vírus ou vírus ou vírus ou vírus? O que você fala hoje, o que você pode fazer, não é? Quando você está estudando uma pessoa de uma pessoa, quando você está estudando um dia de abertura, você pode fazer um dia de 5 ou 15 anos. Isso é um dia de abertura, mas você pode fazer um dia de 5 anos, você pode fazer um dia de abertura. Então a gente chama de vírus e ele fez uma falta de serviço de serviços. A gente vai falar sobre os animais que são físicos e tem dois nos outros. Ou até dias de vírus tipos de vírus, não é? Então, se você quiser fazer mais de vírus, se você quiser visitar. Compris como front-liners. Sim, front-liners. Se você quiser com a gente. Sim, senão só. Isso significa que vacina para animais, mas vacina para animais, mas não é assim que não é assim, 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 não é assim. a gente asutata . A gente a fokuser a asutata e a gente a gente a que 95% a gente a se afetou a gente asum, então a gente asutata. Agora a gente a fokuser a asutata. Mas a gente nem sabe que não é muita coisa, né? Mas a gente também... Mas a gente também é outra... Mas também, a gente tem que dizer que a gente tem que a gente tem que dizer, a gente tem que ter feito a gente. Quando a gente olha, Então, o senhor Simona tem a vacinação muito grande, também que o estudante não faz isso. Mas o senhor é que já é um risco ácido. Então, se você não quiser, o senhor está ficando aqui, o senhor não fizer um cara que não fizer isso, então tem que fazer isso para o senhor. Então, isso é uma informação. Um professor, não é? Olha, eu não me lembro de informações. Eu sou um casador. Eu sou um casador. Eu fui para cá, não me lembro de fazer isso. Então, se você não quer que eu possa ter mais um problema, o que é importante é isso. Mas quando você não monitora o risco, o risco de ser mais um problema. Mas a gente não quer que tenha mais um problema. Mas a gente vai ter que ver se não tem um problema de animais, de dois animais que foram infectados, mas a gente não pode ter um problema. Quando a gente tem que ter um problema, Ah, é uma única coisa que você identifica, é uma comunidade. A população não conhece que eu não sou, inclusive, é. Isso é um tipo de auxiliado de saúde. Isso é um atendimento que o alércio tem pessoas que podem ser, quando o alércio tem o alércio com o alércio, é a palavra que os alércio tem a ser, os alércio da vida, mas se você quiser dizer, quando a comunidade tem a ser atubar, ele vai para a facilidade de saúde, então, poder fazer o alércio de saúde com os alércio? ou a outra área de ciência, pois estão fofados. Esse é o seu que é assim. Você pode fazer o seu chefe de torneio durante 15 minutos. Depois disso, a sua fecha de o seu chefe de bale, vamos fazer o teto. Importante é fazer isso, para que ela fosse irritante, quando ela fosse irritante, isso vai deixar de ficar aqui, não irse senti-la. Eu tento ir ao estourar, mas a sua fecha é fazer isso. do diagnóstico importante fazer o diagnóstico importante fazer o diagnóstico mais o diagnóstico também nos educadores quando tiver infecção então não é infecção então não iriam para o CLB o senhor de uma informação do Dr. Sina disse que o senhor acessem o CIDIZU os demanjos se faz o diagnóstico o diagnóstico A gente não faz a mais. Mas as pessoas que não têm um jeito de melhorar a gente. Então, também têm um tratamento de saúde. É importante. A gente tem que fazer uma coisa que a gente tem que ira a gente. Mas quando a gente tem que falar aqui, a gente tem que fazer uma coisa, a gente tem que fazer uma coisa que a gente tem que fazer uma coisa, a gente tem que fazer uma coisa. Se eleva, se eleva, se eleva o bom e o que eleva o bom, se eleva o bom e o bom e o bom, se eleva o bom, se eleva o bom e o bom, se eleva o bom e. Nós temos com a categoria de 1, 2, e 3. As tem o primeiro, a categoria de 1 é o bom. A categoria de 1 é o bom, a gente vai ficar bem lá. O que é o que é o que é o que é o que é? que. Então, a gente tem que fazer aquela coisa que a gente vai ter. Nacles? Nacles. Então, a gente vai fazer uma fase de moste de diagnóstico. Fase durante 15 minutos, só a sabão. Depois, a gente vai ter uma facilidade para a gente. Então, na categoria dos, a gente vai ter uma vacinação para a gente. a paciente. A rabia é a vacina, então vai ter a paciente. Mas veja, no momento dele, quando estamos na categoria 2, temos uma zona de rabia imunoglobulina humana, e temos uma zona de paciente, também na categoria 2. Mas veja, quando a categoria 2, é imunocomprometido, como se mora aqui, é imunocomprometido. Exemplos são bebe quixira, e temos uma zona de tuberculose, e temos uma zona de tuberculose aslose, HIV, e temos uma categoria imunocomprometido. Então, quando a pessoa está em casa, temos uma zona de riqueza, ou a rabia imunoglobulina humana. Agora, a pessoa está em casa, na categoria 3, a pessoa está em casa, a pessoa está em casa, e ela está em casa e na zona de barra. E então, quando a pessoa está em casa, ela está em casa, ela está em casa em casa, e ela está em casa, E tem uma profundidade, é a profundidade, e a caleia, a lixo de 5 cm. E depois de maria imunocomprometido. Então, a pessoa está em casa, essa categoria 3. Então, a pessoa está em casa, tem que fazer mais ofensas, e depois, e depois, vamos para facilitar, para fazer a vacinação de rabias e depois fazer a imunoglobulina humana. Também não tem medidas preventivas para o paciente. Então, quando a gente está em casa, a gente está infectada, a gente tem insulina, a gente está infectada, a gente está infectada, a gente está infectada. Então, tem que ser vacinação de rabias. Mas, quando a gente tem que ter que ter cuidado, a gente está infectada, a gente está infectada, então, o virus está infectada, então, a gente está infectada, a gente está infectada. Ok. Interessante. É uma categoria importante. A gente tem que ter cuidado para a pandemia, a gente tem que ter cuidado para o tratamento, para proteger a infecção, não é importante. A infecção é importante. A infecção é importante, quando a infecção é importante, a infecção é importante. Mas agora nós achamos uma informação e a discussão que eu falo para a comunidade de cercatá Como isso preocupa se tornou essa facilidade por aqui na Líquia Haluá relata que você te ensinou a fazenda que ela não se elava com uma nena, ela não se relaciona com os vizinhos Então nós nos contamos a gente na agricultura, muito veterana e depois irá a atender a sua referência. Então, a gente já mostra o seu nome. Então, a gente já se apoiou e a sua referência. Então, significa que asso é muito específico que você tem referência. Se você quer fazer uma referência? Sim. Qual é a sua referência? Sim. Então, a gente já tem uma referência. Porque nós já temos a sua referência. Uma terserência em municiário. Que não é a sua referência. É a fronteira. E também, a sua referência. Nós achamos que há problemas de fonte e a vermos, que há problemas de fonte de fonte de fonte. Então é basta fazer isso com o fonte de fonte e conhecimento. Quando é isso animal morre, se torna o que está chorando com os fonte de fonte. Agora é isso que ac Difonte sephamos visada a etapa de fonte de fonte, nós testamos. a última vez que eles falam, que é um prêmio de casa. Quando a gente foi testada, o pessoal dizem que eles falam, eles falam que eles falam. Assim, eles falam que eles falam. Eles falam que eles falam isso. Quando eles falam, eles falam. O pessoal, meus amigos, estão aqui no prêmio de casa. Sim, 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 sim. Eu perguntei muito para mim. Você pode perguntar com as pessoas. Então, você vai perguntar com as comunidades. Eu perguntei. E então eu perguntei, quando as asus foi feito, o mundo está se preocupando, agora, você vai ter cuidado para asus. Ah. Você vai ter cuidado. Também a gente tem que falar, a gente não tem que ver a história, é um espaço. Se você não tem alguma informação, mas de experiência, você não tem que ver a história. Nós temos que ver a história. Mas quando você está aqui, você não tem que ver a história, você não tem que levar a casa. Mas a história não tem que ver a história, quando a gente se vê, não é possível. A gente tem a possibilidade de asmos, a gente tem risco para a gente mora-sraiva. Mas quando a gente tem a casa, o vírus, a temperatura que está tentando, o vírus não funciona, ou não matem. A gente tem a informação que a gente tem, o vírus não matem, o vírus não é complexo. Sem potência. Sem potência. Mas a gente tem a possibilidade de se preparar. Preparar o vírus. A gente tem o vírus, mas a gente tem o vírus. A gente tem o vírus. Agora a gente tem o vírus. Bom, doutor, a gente tem que falar com a gente mora-sraiva, a gente tem que fazer uma pausa muito boa, depois a gente vai continuar. Doutor, a gente tem que conversar com a gente mora-sraiva. A gente tem que falar com a gente mora-sraiva. A gente tem que falar com a gente mora-sraiva. A gente tem que falar com a gente mora-sraiva. A gente tem que falar com a gente mora-sraiva. A gente tem que falar com a gente mora-sraiva. e depois em nossa igreja-sraiva. Depois de nossa igreja, a gente mora-sraiva, depois das igreja-sraiva tinham síntomas. Aliás, então, vocês não podem chegar ao vírus. Então, depois de cinco dias, então ela mora-sraiva. Os vírus moram lá, e depois vamos lá-sraiva no período de incubação. Incubação. Período de janela. Período de janela. O período de vírus se nos referem. É um vírus. e depois provoca sintomas e provoca moras. Então, depois de acutada, lutei 5 dias, depois de 5 dias até 1 ano, até 1 ano, até 1 ano, 5 até 1 ano, já teve sintomas em qualquer momento. Mais B, a average promedio é 2 até 3 bulan. Conto concreto, quando a paciente confirmou, ela é a doença. Tata é dezembro e depois de acutada sintomas é março. Março, fulano todo. A range, a range promedio é entre fulano roto e fulano todo. Então, a paciente temo sintomas e depois de acutada. As sintomas se despeis é bem a dizer que isso vai acontecer. Quando a paciente tem sintomas, eu só pula ser bem. Isto que temsen manas, urn, borras e borras. De toda a paciente tem que ser bem a dizer que a paciente tem que ser bem a borras e então tem que ser bem a borras é bem a borras. Então, se o bem a borras é bem a borras, o bem a borras é bem a borra. Depois, a gente tem a vontade, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe... E esses sintomas são comuns. A infecção é toda a vida. Sim, quase a infecção é toda a vida. Mas tem sintomas específicos. Depois de sintomas específicos, eles têm sintomas que são as útimas, e eles têm sintomas que são os útimas e os útimas. Muito bem. A infecção é que os sintomas são poucas as útimas. A infecção, a gente só deve ter sintomas, e a família se os útimas, os sintomas são poucas. E então, as pessoas começam a sentir r Dona. Então, as pessoas têm sintomas, e, para a família, os sintomas, euer espírito também é um vínculo mas Zen maintenant que o rome foi reclamado é que nós somos faits Em bilermanos ocorreram os sintomas, e descer também os sintomas, os sintomas, ou os sintomas, os sintomas foram perkenos. E os sintomas foram coronados, que são o comas, da respiração e do carniamento, a mais uma morte. Simplesmente os sintomas não são tão doloroso, não é? Simplesmente. Quando a comunidade tem a fatalidade, a fatalidade é 100%. Então, quando a gente está diagnóstico de morrer, a possibilidade de morrer é quase 0%. A fatalidade é 100%. Significa o tratamento específico de morrer? Simplesmente o tratamento de morrer, mas também o tratamento de prevenção. Prevenção. Simplesmente o tratamento de vacinação para os pacientes. O que é importante é que a comunidade tem a fatalidade. O tratamento de morrer é muito fácil. O tratamento de morrer, o tratamento de morrer, o tratamento de morrer, o tratamento de morrer. O tratamento de morrer, o tratamento de morrer, o tratamento de morrer, a患as e a患as. Você pode confirmar o seu diagnóstico? Sim. Mas a gente tem que... A paciente tem que ter uma diagnóstica clínica, laboratório... Agora, a gente tem que ter uma doença de médicos, eles têm que ser suspeita. Então, a gente tem que ter certeza de que eles têm que ser suspeita. A gente tem que ter certeza de que a paciente tem que ter uma doença de laboratório. E, graças a Deus, eles têm capacidade de laboratório, eles têm que ter uma Этоandeira. Eles têm Moras Reva de aqui, e eles têm o pessoal de saúde. Eles vão se manter aqui e vêm, e, depois, transferência para o Brasil para o Brasil. Depois, eles têm o Brasil para o Brasil para o Brasil, e, para o Brasil para o Brasil são confirmados positivos, estão aqui nos temos. Facilidades saudias são estabilizados. a mostrar mais e depois a gente vai cair uma notificação que está positivo e depois relata regional e depois regional, relata nacional. Doutor, você sabe que é o paciente? Sim, e temos isso que explicar o que tem na comunidade, isso é para a gente. A gente tem um período de incubação depois de acertar 5 dias e até 1 ano. Doutor, durante 5 anos e até 1 ano, em qualquer momento tem todos os sintomas. O momento tem os sintomas que o paciente não tem facilidade. E tem um médico que atende o paciente, e tem um médico que suspeita que tem um paciente que não se mora em raiva, e o momento é que tem um médico que o paciente não tem a mostrar o que tem um médico que tem um médico para mostrar. Então, a mostrar o que tem um paciente tem os sintomas. O que você tem um médico que os sintomas, o que a gente tem um médico que as sintomas, que não tem um paciente que está mora em raiva e o momento é que tem um técnico laboratório, e tem um médico que a gente tem um médico que mostra. A mostrar este é um médico que a gente tem um médico que eles compartilham a Ibu Nara. Então, isso é um técnico, o que é isso? O que é? O que é que é isso? Então, meu doutor, com a comunidade em geral já dúvidas sobre o que é isso? O que é isso que o meu doutor mencionou? Como esse esticão, o KB insulina, o Tauque... Será que o meu bebê lhe transmite para as famílias malara? Obrigada. É isso interessante. Então devemos botar as famílias. É essencialmente, muitas pessoas em dizem que esse país usou algo. Só que eles falam que eles não têm uma outra opção. A gente não tem uma salah zoonoses. A gente não tem uma ler. Aí os estudos na verdade, eles usaram que eles não têm uma. Então eles não têm uma fechada a gente. Agora há uma equipe de comunidade, não há uma equipe de sessão, mas há uma equipe de animais, pois está nas outras, devem ficar infectado, e depois infecta ele. Também temos que contar em caso de pacientes infectados, em caso de pacientes de um paciente, significa que a equipe de riqueza é melhor? Isso é importante para a equipe de comunidade? Sim, mas ainda que caso de uma equipe de sessão, O pessoal do mercado já não, não se inscreva no canal, se inscreva no canal, não se inscreva no canal, não se inscreva no canal e não se inscreve no canal. Então as comunidades não podendo entender o que ela não se inscreva no canal. Obrigado, minha doutora. Interessante o que eu não tinha gostado. Mais ou menos, mandator agora dá um mandator E por isso é uma pessoa que precisava ter sido imediatas e asso nos referiu às características do paciente. Mais ou menos agora estávamos. Eu tinha caso e temor que morrer a ela ou não. Ela é uma comunidade muito curiosa que ela tem essa informação. Bom, a gente, quando a gente fala que eu sou de comunidade, que eu compreendi, a sua data, é uma coisa que não é mora-sraíba. Ok. A sua data, a sua data, mora-sraíba, mora-sraíba. Quando a comunidade se compreendi, a gente não é a sua data, mora-sraíba. Então, quando a gente está infectada, a gente tem a possibilidade de transmitir a gente que está infectada a gente. Então, o caso confirmado foi o caso de Morasraiva. E tem confirmado o caso Ida. Agora, o caso de Raioa, até agora, até a data, será notificado na Itenia Nacional com 100 pacientes. Caso Seratus. 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 Então, o capital disse que ele agora refere ou se notifica o caso de asutata de 101 pacientes. Sinto um. Sato paciente. Nós já relatamos que já tem vigilância epidemiológica nacional. Dali daqui, nós já temos casos confirmados. Confirmado. Moras raiva. No caso confirmado, não matem. Isso significa, doutor, que nós já relatamos que o município de Hira, incluído. Queremos estudar com a teóia. Mas, o que está acontecendo com a teóia? Agora temos que estar preocupada nela comemorate em Raya Oa. Agora estamos brigando com a teóia de Hira que trotzdem nos ajudar. Mas nós temos que estar colocando em relação a teóia eOAs. Doutor, todas todas as técnicas das pessoas são tratados de Hira. Então, a gente coloca uma vacina na rua na rua e, se caso, está em morcote, sim. Quando a vacina está em rabia, a gente tem 5 doses. Ah, problema bom. Durante a gente não está em casa, a gente tem 5 doses. Então, 1 vial ou frasco, a botel, 1 ml, só não é mais. Então, a botel precisa de 5 vial. Então, a botel precisa de 5 vial, só não é durante a fulang? Sim, durante a fulang, durante a fulang. Quando a periódia não é, então, a gente tem que explicar a fulang, a data, a data, a gente tem que ter a fulang, horário, horário. Mas, não é importante, mas a gente tem que ter 5 doses para a vacinação. E aí, a gente tem que ter a fulang, post-exposure. Então, a gente tem que ter a fulang. Mas, a gente tem que ter a fulang, mas o serviço para a vacinação, vai ser, ou a gente tem que ter a front-line, e a gente tem que ter a fulang, então, ter a fulang, 3 doses. 3 doses, que interessante. Significa que a gente tem que ter a vacinação de novo, e a gente tem que ter a proteção. Para ver a gente, a gente tem que ter a situação. E estamos lá, aqui, e trabalha toda dura, e estamos lá, e estamos lá, e estamos lá, e estamos lá. Doutora, espera que a gente tem vacinação leve, leve, cobre vai ter a comunidade, Sira. Espera, Liliu, front-liner, Sira, e a gente tem que ter a linha frente, Sira precisa de capacete, A gente tem que teran деньги para ir lágrimas, mas o reinos 있습니다 vale, E nós temos comomidir demander na segurança de segurança, e a gente tem que pagar Sira que tem a pagarline É só existe 2019 em que... Aí eu trampar lágrimas, Então, secaremmos um desperdologico. É sempre um ramadelamente a eliminación, Angé pontos tem que estarmos end� vividos. Se procurando que, a gente tem que no wynis para bons alimentos e serviços, os hospitais de mentoring. O que é o assunto específico? O que é o que é o problema? Eu sou o Instituto Nacional de Saúde Pública Timor-Leste. Eu sou o único Instituto Nacional de Saúde Pública. Eu sou o decreto de Lei nº 84, que é o Instituto Nacional de Saúde Pública. A capacitação do Programa de Saúde Pública, da área de vigilância epidemiológica e pesquisa. Assim, eu sou o Instituto Nacional de Saúde Pública. Eu sou o Instituto Nacional de Saúde Pública. não é uma província, não é uma afetada. Nós estamos com o IKUSI, nós estamos fazendo a formação, e eu estou fazendo o refletimento. Nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo, nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo, e nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. Então, a minha inspecção tem o grupo completo, e tem a minha epidemiologia, e tem a minha inspecção. Agora, a minha inspecção é o suficiente para a minha epidemiologia, e depois a minha formadora. Então, a minha inspecção não é só um problema, e o que eu fiz o mesmo é a minha inspecção. Então, eu vi, essa, a minha inspecção é o que eu fiz o que eu fiz o que eu fiz. Então, agora, eu fiz a minha formação, eu fiz o que eu fiz o que eu fiz o que eu fiz o que eu fiz. E eu fiz o que eu fiz o que eu fiz com as fronteras de saúde, e eu fiz a minha equipa de técnico laboratório. Então, no momento da noite, nós já tivemos que fazer o que nós não conseguimos fazer. Depois, nós já tivemos que fazer o que nós fizemos, e nós já tivemos que fazer o que nós fizemos. E depois, nós fizemos o que nós fizemos o programa de ATIE, e nós tivemos pacientes. Então, a gente tem que acompanhar a gente para que a gente tenha um serviço de saúde. Isso é importante. A gente tem que escolher para o pessoal de saúde, não tem que ter um serviço. E agora a gente vai dar uma informação para a comunidade de Ser Nebem, que considera esse risco. Risco, nós. Quando a gente tem uma referência e treinamento, a gente tem uma comunidade de Ser Nebem, e depois a gente vai para o Ministério do Sáudio. Também a gente fala de One Health, então quase abarca o Ministério de Ser Nebem, então a gente tem uma advocacia para a comunidade de Ser Nebem. Agora a gente tem um hospital, a gente tem um e depois a gente tem um pessoal de Ser Nebem. Mas a gente tem uma comunidade de Ser Nebem, e a gente tem uma advocacia na FATIN. Não, a gente tem uma comunicação na FATIN, e tem uma comunicação na FATIN, que é uma comunicação que faz a comunicação na FATIN, e também isso tem um problema com a comunidade de Ser Nebem, esse tipo de comunidade de Ser Nebem, A comunidade não está entendendo a situação, não é? Então, quando a gente tem a vacina, a gente tem a fita aqui. E não acorda de ter uma fita aqui no Zoom? Eu vou te ver se tiverem uma fita aqui no Zoom. Como é que o enzyme é que as pessoas tiverem fita aqui no Zoom? Olha, isso eu vou te dizer a vocês. As pessoas que não têm fita aqui no Zoom. Bom, então eu estou te perguntando, como eles estão aqui no Zoom? Então e quando nós estamos fazendo uma fita aqui no Zoom? E agora você vai responder e dizer assim se aqui no Zoom. E aí nós nos acompanhamos. Dalar uma informação, que está a boa. a gente tem a ideia de que a gente compreende, mas veja, nenek, 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 depois aproveita o momento que a gente compreende, a gente compreende a gente, a gente tem a ver a barra com a gente, a gente tem o Facebook, a gente tem a sintonização, depois a gente tem a informação a gente. Espera ver essa comunidade de conhecimento, vai amor a se ver, para que a gente tenha ou essa maneira prevê, de uma maneira, de uma maneira da busca da lancidade a gente tem o caso tenha sido importante. E, sim, se sentir a socialização e a escola é importante. Tão isso que o doutor menciona, primeiro, se tudo está com risco, a barra, se a socialização, ele tem a escola como escola, se tem a idade ou risco, se sentiram é importante. Se elas protegen a família, Você tem a sentimento e conhecimento que lidia com relação aoosto, se você tem uma assustadoria, não tem vida, acusate. Você tem a um alcanço, às vezes... Você tem a um alcanço, você tem um alcanço. Então nós temos uma assustadoria como vê, mas agora eu tenho um alcanço, então nós temos umathan de adrenas. OK. Bom senhor, então eu vou saber que o site identificamos Às vezes a gente está cheia. A gente tem que fazer o que eu estou dizendo. A gente tem que fazer as vacinas em grupo. A gente tem que fazer o serviço. É ajuda que vocês. Isso é a risco de gente. O que as pessoas atendem elsamente. Diretamente. Essa situação. Agora, a gente está botando a mensagem. Que é muito, muito desmoço. A gente sente que eles estão, quase... A gente pode fazer isso. Inclusive a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso mesmo. Eles fazem isso. Uma mensagem de Jesus a Malufra também. Ou para eles podem parar de ser um corpo. Ok. A mensagem enviou a원 as pessoas. A comunidade, por exemplo, a gente coloca o nosso mal, o nosso mal é sobre o mal. A gente fala que é mais um mal. A gente fala que é o nosso mal. A gente fala que é difícil de morrer. menos, até quase ser atos por cento. Então, para não conseguir a sua comunidade, favor, dou essa facilidade saudável. Em propósito, o que vai conseguir fazer? Se eles vão sentir que o que eles têm, a partir disso, eles podem conseguir a sua comunidade. Durante 15 minutos, eles foram��ados para o nosso tipo, para que você possa fazer uma coisa para a sua torneira e parte de um dos vagas. e depois a gente pode fazer a faculdade de fazer a faculdade de fazer a faculdade. Então, a gente pode fazer a vacinação para a senhora e depois a gente pode fazer a categoria 3, a zona de rabias imunoglobulina humana. E depois, o importante é cumprir a paciente que vai fazer a vacinação, 5 dosis completos durante o período de idade. Então, nós vamos ver que nós temos que ter contato com os animais ou com os referentes para os animais. Os animais precisam de vacinação, os animais precisam de vacinação. Então, nós vamos lá, nós vamos lá, nós vamos lá, nós vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, significa o caso de vacinação de vacinação, e Hessen, que ele hasnmos comenta com os animais. Nós vamos lá, vamos lá, conselho. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto